Ei rapaziada, boa noite E aí? É aquela energia Certo você que tá aí Passa aquela energia pros MCs aí, certo família? Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita hip, hip, hip Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita hip, hip, hip Ei, vou começando nessa pegada Meu parceiro tá ligado que a ideia se consome Eu podia estudar o seu vulgo E fazer vários trocadilhos e eu brincar com o seu nome Mas eu não quero fazer isso Porque quando eu faço rima eu tô morrendo de fome Só quero fazer o freestyle e vou chegar bem simples Pra ver quem tem mais disciplina no microfone Então vem, olha que a gente vai além De te virar meu parceiro e cê não pega e me acompanha Por isso que você pensa que cê tem a manha Cê vem de guarda baixa só que só apanha Só que né, moleque, você que tá ligado Sabe que o zaca aqui não vende pino Porra, o moleque tá com fome A Amy Rose encosta aqui e empresta logo um prato pro menino Porque ele tá chapando Ele tá com fome, você tá ligado Não precisa ficar com fome na batalha Se você quiser, não vai ali, eu te pago um salgado Uh, cê pode me pagar um salgado Meu parceiro, eu prefiro uma marmita Só que você se irrita porque quando eu faço estale Cê sabe que é garoto Por isso que eu vou fazer na minha rima Eu tô calmo e o seu pensamento grita É porque nessa batalha eu te como Pra mim você é um marmita e seu corpo tá no mar morto Não é não, tiozão Se quiser, não vai ali Cê compra arroz, feijão e queijo Só que se a marmita for muito grande Eu vou ter que te cobrar logo um socão no queixo Porra, né moleque, você tá ligado Cê já perdeu agora, sabe que é vacilão Se a gente for ali e compra uma marmita Eu vou comer sua marmita porque porra, eu sou gordão Vou fazendo a levada, meu parceiro Tá ligado que eu vou rimando e não vai ter revanche Cê vai perder sua batalha que é só única chance Eu quero quatro queijos e cê toma cinco punch Ó, que eu vou fazendo dessa forma Por isso que quanto WM você não compete Comi um quatro queijos, te mandei e cinco punch Numa sexta-feira fez e cê vendo um bloco set Quer dizer que cê é boladão igual o Bruce Lee Vai virar pro lado e pro outro e vai me dar uma punch Parceiro aqui não tem problema, hoje eu acordei meio caruso Eu te bato ainda, tomo o seu lanche Cê tá ligado que você já perdeu Eu tomei o seu lanche e com certeza se perdeu Yeah, é isso mesmo Certo família? Aplausos pra essa batalha aí Certo? Os jurados tão ali tipo concentradíssimo, certo? Uau Demorou Vocês decidem Um, dois, três, jurados Play! Uh, dois, a, um Para o WM Certo? É isso mesmo Demorou um a zero então aqui no primeiro round DJ Zach DJ Freiteira DJ CA Freiteira tá na casa Então demorou certo família Vamos que vamos Graja o Rap City Que eu posso puxar Com certeza fica à vontade meu band E vem geral, e vem geral, e vem geral Essa é a história de um anão que deixa a vava Anão de chava Anão de chava O anão já de chavou Será que ele vai pilar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Mas o anão de chavou E jogou cunt na blunt O que vocês querem ver? Aê tiozão, você vai de volta pra sua terra O cara veio pra batalha só usando o boot de guerra Você tá ligado, né paisa? Você vai sair voando O Zaka é kamikaze, tá quase Você tá chapando, vai perder aqui na base Ou já perdeu parceiro porque só gastou dinheiro Não veio com os parceiro Vai perder aqui na linha Então você sente a rinha Que o Zaka já te bate usando só as rimas minhas É, não quero suas rimas Meu freestyle eu preparo Você repara no meu kit Se meu boot é caro Que se foda o preço Meu parceiro você é bobo Se incomodou com meu drip Vai e compra um boot doco Meu nó Eu vou fazendo quatro rimas Cê nem corta Sua ideia cê aborta Meu freestyle não suporta Não olho sua vestimenta Mas hoje cê apanha Tira o seu chinelo E cê volta pra casa de havaiana Então você logo cala a boca Para e pensa e analisa Sobre o que você quer Ou realmente cê precisa Porque a vida é diferente Mas vive no mesmo mundo E onde seu tênis caro pisa O meu também pisa O seu também pisa Mas eu vou ter que te explicar Porque a vida é diferente Do shopping pra cá Eu vou fazendo na pegada Meu parceiro não sustenta Quero suíde e vete Cê só quer minhas vestimentas Aí eu que não entendi o papo Eu vou falar pra tu Olhando nós dois Você que veio do shopping E eu vindo do Grajaú É diferente cê entendeu? Por isso que cê perdeu Foda, cê veio da Zona Leste Zaca chega e não corrompeu Mas cê que falou de kit Meu parceiro palpite Pra ouvir essas merda Fecha a boca e vira Hello Kitty De boca fechada Cê sabe que cê é um poeta Mas quando fala de roupa Fez só o papel de pateta Yeah Isso, mano, certo Família Aplausos pra essa batalha E vocês estão gostando Aí do outro lado? Chega com nós então Certo, comenta aí E interage com a parada E aí, meus amigos Muito difícil, né? Fala a verdade Jurados É, os caras ficam até com a cara assim Tipo, tá ligado? Mas é isso mesmo Demorou em 3, 2, 1 e Play WM Para a próxima fase certo Essa foi A última batalha da primeira fase Certo, família? Agradecendo aí, certo? Estúdio D3 Plano B Todo pessoal aí, certo? Que chegou pra fazer a festa acontecer aqui Que é o daquele dia Que é o daquele dia Que é o daquele dia